O que é o que é o que é o Brasil? O que é o problema da crise regional, do desnível regional. E, a partir daí, Juscelino não tinha um projeto para o Brasil, muito menos um projeto para o Nordeste. Então, ele vai articular a Sudene, desde o GTDN, que é um marco no planejamento, uma ideia do planejamento. Então, Celso Furtado vai tentar aplicar as suas teorias na experiência da Suprema. Depois, eu fiz uma seleção de alguns textos de Celso onde a gente pode acompanhar essa trajetória intelectual dele. Então, o problema da dimensão tecnológica que ele enfrenta em quase toda a sua obra, a gente vai organizar Celso Furtado, tendo a coragem também intelectual de num momento onde toda a dinâmica do capitalismo fazia o elogio da tecnologia, ele vai chamar a atenção de que a tecnologia é um instrumento e ela não é a definição final, não é a definição ultra. E mostra que em alguns momentos, no caso brasileiro, explica teoricamente que a tecnologia pode ser, pode representar um grande problema. Então, no caso do excedente de população, no caso de um excedente de trabalho, ainda em informação, em baixa educação formal, quer dizer, uma série de problemas, quer dizer, que precisariam ser tratados de uma outra forma. Que outra forma seria essa? Políticas, a política agrária, uma política de reforma agrária, que desse condições a esse grande excedente populacional que estava no Nordeste, que uma parte fluiu para a industrialização em São Paulo, mas outra parte não teve essa sorte, não? E esse, vejam bem, ele diz em alguns momentos, eu estava relendo alguns textos antes de vir para cá dele, e ele diz que, ele diz bem categoricamente, que há uma questão no Brasil que a minha geração e as duas gerações seguintes têm que enfrentar como uma questão central, prioritária no Brasil. E se essa questão não for resolvida, nós vamos continuar patinando no processo industrial. Ele estava se referindo ao Nordeste, ele estava se referindo à questão regional. Ou seja, esse desnível, o Nordeste, mesmo com, imagina, de 59, a Sudene acabou com o Fernando Henrique Cardoso, com todas as políticas de incentivo fiscal de 34-38, ainda hoje o Nordeste é uma região que tem 28% da população e que tem 12% a 13% do produto industrial. Então, como é que a gente pode construir uma sociedade de consumo e uma indústria com musculatura, se grande parte da população brasileira não tem acesso ao consumo industrial, ao consumo moderno? Então, eu acho que essa, jogar luz, desculpe, jogar luz sobre essa questão da dimensão tecnológica, e ele trata da questão tecnológica também do ponto de vista de como uma certa, a burguesia nacional, a burguesia brasileira, de uma certa forma, é um termo que eu não coloquei ali, porque eu explicaria por aqui, do mimetismo, do mimetismo do padrão de consumo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Então, no nosso processo industrial, nós fizemos uma modernização conservadora, nós fizemos uma modernização que exigiu das políticas brasileiras de processar uma concentração de renda para que desse lugar a uma industrialização para o automóvel individual e não para o automóvel, para o ônibus e não para os metrôs e não para as linhas férias. Quer dizer, tudo isso que estrutura, quando, fazendo uma comparação que não é de luxo, eu passei agora 17 dias na China, pode-se fazer muitas críticas ao modelo, mas uma coisa que é fundamental, a infraestrutura para os setores de base, elas estão sendo realizadas. A China hoje tem uma rede de TGVs que é a maior comum, todos percorrendo longas distâncias a mais de 300 quilômetros por hora. Beijing é uma cidade de 20 milhões de habitantes que tem uma rede de metrô que tem 50 quilômetros de distância no seu raio, com custo de transporte que é menos de um real por passagem. A educação, quer dizer, todos esses elementos que foram relegados na política brasileira, os finesses estão concluindo, apenas para fazermos um certo ajornamento dessa questão. Então, essa questão da dependência, da dimensão tecnológica, evidentemente, ela está atrelada à dependência cultural. É isso. Nós temos que seguir o trend, as tendências internacionais do capitalismo e para isso a gente tem, na estrutura social perversa que foi construída no Brasil ao longo do tempo, criar uma indústria de ponta, que é uma indústria automotora, que ela vai exigir um sacrifício de uma acumulação primitiva, se vocês quiserem. Bom, então, outra questão central, um conceito fundamental na obra de Celso, é a questão dos estrangulamentos estruturais. Estrangulamento estrutural, ele está falando de uma população que tem baixo nível de educação formal, de uma população no campo que vive em minifúndio. E o minifúndio é problemático porque o minifúndio, em duas gerações, ele tem que expulsar os filhos para ir para a cidade, ele não sustenta a população no campo. Então, toda essa expropriação rural que foi feita no Brasil ao longo do tempo, que Chico Oliveira escutou e tudo mais, essa população que fica no campo tem que viver e vive ainda hoje do Bolsa Família, no meio rural do Amércio, na jornada que o Bolsa Família, ele se estende e ele é. Porque os gargalos e estrangulamentos estruturais, fizemos política de substituição de importações sim, aprendemos alguma coisa com o prévio de final, mas essa industrialização foi feita com pacotes tecnológicos, sem adequação às necessidades nacionais. E isso gerou um problema de endividamento que vai se acrescentar, que vai se exacerbar após o período militar. Então, a questão do poder, essa é outra questão que é muito tratada por Celso Contal. Eu venho tentando, lentamente, tentar trabalhar a aula de Celso como uma obra fundamental para a política internacional. Porque a nossa, digamos, ciência internacional, ela é toda tributária dos autores dos clássicos americanos. Os europeus, praticamente, já foram colocados de lado. E é uma literatura que, em grande parte, de intelectuais que pertencem à máquina do Estado. Gente que trabalha com sistemas de dados. E é isso que, em grande medida, é considerada a teoria fundamental. E é o roubezenismo exacerbado. Então, é um esforço, eu acho, que vale a pena tentar evidenciar, na hora de Celso Contal, uma contribuição fundamental, não só para a economia, não só para a política, mas para a política internacional. E ele sempre tentou antever o processo das transformações do capitalismo. Então, aqui eu já mencionei, desculpe, a economia como instrumento da política e o distanciamento entre a elite e o povo. Isso é uma questão também que, reiteradamente, e que nós, quer dizer, pela própria mitologia que nós construímos, que a elite construiu, essa elite doce, o povo brasileiro, o povo doce doce, quer dizer, é uma forma de tratar uma questão muito séria, mas de uma forma superior, de uma forma externa, de uma forma que não atende de fato e que provoca o tempo todo esses estrelamentos estruturais. Então, eu, como o título da reunião era sobre técnica I, eu fui buscar alguma leitura do Celso sobre a Operação Nordeste, que é o livro que antecede, no momento da criação do assunto dele. Então, tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, estou convencido, o senhor já disse aos senhores, Estou convencido de que as crescentes disparidades regionais constituirão o mais grave problema do nosso país nessa segunda metade do século. O problema principal, não só para a nossa geração, mas, seguramente, para as duas gerações. E está comprovado, o Nordeste acaba de viver uma seca terrível, e com todo o incentivo fiscal, todo o incentivo, os projetos que levaram a administração, 94% e tudo mais, isso não foi capaz. Por quê? A grande questão é essa. Porque elas não atenderam, sobretudo, às necessidades da grande massa de população. Quer dizer, isso é um ciclo vicioso. Bom, ainda na Operação Nordeste, não seria possível modificar todo esse processo histórico se não partíssemos de uma interpretação desse processo, de uma adequada formulação do problema, ou diagnóstico da situação. Aqui ele está falando bem como planejador. Para transformar esse diagnóstico em autêntica política e de desenvolvimento em ação, necessitamos de adequado instrumental administrativo. E ele é um, na Sudene, a gente, quando minha dissertação de mestrado foi sobre como o Congresso Nacional reagia à criação da Sudene, tanto políticos de São Paulo, do Rio de Janeiro, quanto os parlamentares do Nordeste. E onde Celso foi mais, digamos, ameaçado na criação da Sudene foi com os parlamentares do Nordeste que iam perder BNSS, que estavam instaladas nos denox, na Côte de Báscoa, por exemplo. Então,